O que vamos apresentar é uma prova de que o evangelho de Jesus está corrompido e o cristianismo está em decadência. E começamos com ele, o ex-satanista Carlo Ribas. Vemos ele aqui lendo uma passagem bíblica, ensinando à igreja algo que Jesus nos ordena fazer. Vamos prestar bastante atenção na pregação maluca desse pastor. Uma das grandes ordens de Jesus na nossa vida é gritar. Eu gosto muito de grito. Eu preguei uma vez sobre isso. Jesus nunca disse para você falar baixo. Jesus sempre disse para você bradar, se possível, subir nos telhados e gritar. Como é que é? Porque há uma necessidade nos dias de hoje de que a igreja volte para o Senhor. De que a igreja retorne à comunhão, à intimidade com o Senhor. Percebeu a asneira que ele disse? Ele usa o texto de João 11, 43 ao 44 para afirmar que Jesus ordena que gritamos. Ou seja, que diante de um público fazemos um sermão aos gritos, para que as igrejas voltem ao Senhor. Mas como assim gritar? Se o próprio Jesus disse, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Percebeu? Jesus disse que era manso e humilde. E sabemos que quem é manso não grita. Quem é humilde não grita. Será que o Espírito Santo se agrada com gritos? Bom, um bom exemplo para os evangélicos não pode ser outro a não ser o apóstolo Paulo que diz, Com essa citação, percebemos que Paulo aprendeu muito com Jesus que gritarias entristece o Espírito Santo de Deus. Portanto, entre qualquer um outro, ficamos com Jesus e o apóstolo Paulo. Portanto, se mesmo assim preferir continuar gritando, seguindo a ordem do pastor e não de Jesus, estará sendo desobediente a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, a mentira é uma das principais armas que o diabo usa para contaminar a mente humana. No ano de 2015, Valdomiro, em seu programa de televisão, lançou a campanha do jejum total. Como profetizaram que 2016 vai ser ruim, Deus me deu ordem para fazer isso, para reverter o quadro, para mudar a história. Então eu vou fazer um jejum total. Conforme ouvimos, ele afirma que Deus lhe deu ordem e continuando ele diz mais. É claro que vai ressecar a boca, a garganta, sei lá. É, possivelmente vai desidratar, mas o que eu posso fazer? É total, é jejum total. Ele deixa claro que sofrerá as consequências por não se alimentar, afirmando que só beberá água. Eu vou começar no sábado. E eu só vou beber qualquer gota de líquido, água, mesmo água. Eu só vou beber a água, não quero que põe nada no altar, nem água, nem café, nada. Ué? Nada no altar. Eu só vou beber a água, o café, o leite, qualquer coisa, o suco, após a última concentração minha do domingo. Bom, o que ouvimos é que ele só iria beber água, café ou suco após a última concentração. Ou seja, o ano inteiro ele jejuaria. Vai ser o ano inteiro isso aí. O ano inteiro. O senhor vai jejuar durante o ano, fazer? Claro, claro. Todo sábado eu vou entrar em jejum. O ano inteiro. O ano inteiro. Bom, ouvimos ele deixar bem claro que sábado e domingo, durante o ano todo, ele jejuaria, até a última concentração. Eu me propus com Deus, durante o ano inteiro, entrar em jejum no sábado e domingo, só beber água, qualquer coisa, jejum total. Após a minha última concentração, que vai começar às dez. Mas será que ele cumpriu a ordem de Deus? Deus me deu ordem para fazer isso. E começa o ano de 2016, até que no mês de março, durante a sua apresentação televisiva, deparamos com essa imagem. O seu amigo lá... Não quero que põe nada no altar, nem água, nem café, nada. A gente quase não escuta falar isso aí. Ué, será que Valdomiro esqueceu da ordem de Deus? E Valdomiro repete isso nos quatro domingos do mês de março de 2016. Já no mês de maio, ele finalmente resolveu cumprir. Mas não é ele nessa imagem, datado do dia 1º de maio de 2016? Ah, mas aqui ele está no avião. Ele, mais uma vez, esqueceu do bendito jejum total. Ou esse tal jejum só era válido nos púlpitos de sua igreja? Bom, daí não seria total, né? Como profetizaram que 2016 vai ser ruim? Deus me deu ordem para fazer isso. Para reverter o quadro. Para mudar a história. É, senhor Valdomiro. Desse jeito, as pessoas se decepcionam com você. Você desobedeceu uma ordem de Deus. Como você mesmo disse, que mudaria a história. E agora, como que podemos dar créditos nas suas palavras, se nem a ordem de Deus o Senhor cumpre? Aqui vemos Silas Malafaia em uma pregação no tempo em que ele ainda usava o bigode. Então, vamos ver o que ele disse há alguns tempos atrás sobre ser crítico. Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, duvidar, criticar e determinar. Conforme ouvimos, ele deixa bem claro que ao ouvir alguma coisa de alguém, entre as três coisas que é preciso fazer, uma delas é criticar. Para que fique claro, Silas, repita, por favor, o que precisa fazer mesmo ao ouvir alguma coisa. Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, duvidar, criticar e determinar. É, mas não é bem isso que ele faz, já que ele aparece aqui em total desacordo aos críticos. Vamos ver. Eu quero dizer que eu não tô nem aí pra você, crítico. Eu não tô nem aí pra você, sabe por quê? Porque quem critica não faz nada. Você conhece alguma obra de crítico? Você conhece alguma coisa que crítico construiu? Geralmente, o crítico é um recalcado que tem dor de cotovelo do sucesso dos outros. Ué, mas não é para criticarmos ao ouvir alguma coisa de alguém? Como assim, Malafaia? Não entendi nada agora. É para criticar ou não? Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, duvidar, criticar e determinar. É, Malafaia, assim fica difícil, hein? Isso vai deixar seus seguidores confusos. A pergunta que fica no ar é, o que fazer no caso de um falso profeta disser que devemos comprar uma bênção de 900 reais? Duvidar, criticar e determinar. Entendi agora. Quer dizer que tudo deve ser bem analisado antes de aceitarmos como verdade, né? Mas explique-me, por favor, melhor. Crítica sobre o que estão falando. Como é que é isso? O que é que estão falando? O que é que estão dizendo? E agora eu vou tomar a minha decisão. Perfeito, Silas. Entendi agora. Então, se podemos tomar a decisão depois de analisar e criticar, então acho que você não se importará se duvidarmos do que você ensina e te fazer uma crítica, não é mesmo? O que é mais difícil para você, Silas? Abandonar a teologia do seu Deus mamão, ao qual você se vendeu, ou parar de se contradizer? Agora chegou a hora de um dos momentos favoritos do público macho, que é ver o grupo de dança feminina da igreja. Nesta igreja, o pastor resolveu sair do modo tradicional de louvor e pregação. O culto foi pontuado por esta dança bem moderna. E a igreja, é claro, só de olho nas levantadas de pernas. Não estranhe com essas imagens. Isso não se trata de um clube noturno, é sim uma igreja. Olha bem o nível que algumas igrejas evangélicas do mundo chegou. Ele é igual. Eu tenho essas mãos e multiplico, Deus, mais do que eu sou e encontro meu coração. De mais! O altar que ele pode me derrubar, me derrubar, me derrubar, aqui eu sou, Deus. Segundo fontes, a jovem dançou no funeral de um costume que os americanos têm em dançar nos funerais. É, meu amigo, minha amiga, espero que não tenhas se sentido ofendidos com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor e que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está mais se afundando. Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais!